Música Diferentes secretarias e órgãos do governo do estado estiveram reunidos nesta quinta-feira em São Lourenço do Sul com equipes das prefeituras dos municípios mais atingidos pela estiagem. A ação orientou sobre a montagem dos planos de trabalho e a importância da inserção precisa dos dados no sistema. Nós vamos montar planos de trabalho para atuar conjuntamente a comando da casa civil, a defesa civil através da casa militar, a secretaria de obras e a desenvolvimento rural vão fazer ações para minimizar essas questões com abertura de poços, com construções de cisternas, açudes, aquisição de reservatórios, distribuição de água através de uma escala. Então todas essas situações serão analisadas agora com os técnicos de cada município. Nós fizemos uma reunião prévia agora com os prefeitos e iremos definir de forma conjunta qual é o município que tem maior prioridade para o uso desses recursos que o estado vai repassar. A atividade foi coordenada pela Casa Militar e pela Casa Civil e contou com o apoio da Associação de Municípios da Zona Sul. Música Música